É, você quer mandar um abraço para a sua galera? Ah, um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você, Xuxa. Deixa eu ver, retetê, retetê, não vem não. Deixa eu ver as munições. Vixe, meu tio que mandou mensagem aqui, mãe. Mewtwo? Ô louco, Pokémon? É, filho, vai. Vamos começar, né? Mewtwo. Vou tirar a ajuda. Taca-lhe pau, Marco, velho. Vamos ver se vai ser o mesmo lugar ou vai ser aleatório. Ah lá, mudou. Preparo para um ataque da oeste. Eu estou com um minutinho. Ah, não colocou nem as frutas, né? Deixa eu colocar um campinho aqui. Colocar um campinho aqui. Deixa a armadilha fazer o resto. Esse lado aqui é melhor para defender do que o outro lado, lho. Sim, traga o ataque da oeste. Vamos lá. Bom trabalho, time. Não tem Flinger, não, né? Nunca se flota. Você está de alvoz? Eu estou com um Tédio que nos meia hora de falar. É. Ah, esse Tédio tem que ter mais ou menos. Antigamente ele era bom, esse herói. Não, eu falo que ele é doido que ele é doido. Ele pode dar uma rebeldia, cara. Não, não, não. Tá só um dano de sofrimento. Não, não. Não, não. Vamos dar um salve pro... Heretete. Tá dormindo, quis fazer a defesa do escudo com nós. É que o urso hiberna né cara? É, tem isso também né Eu podia colar aqui pra doar 400 pra nós Peguei referência O rei das doações Agora que eu não sei onde eu vou colocar a base Deixa eu ver aqui Ops Tá ligado as duas aqui? Ah não pegou tanto quanto eu queria mas... Deixa eu colocar um negócio aqui pra regenerar a vida Aí aqui ó, pra regenerar se eu acabar batendo, não regenerar Tem um enginamo do outro lado Ah esse aqui não tem engodo né? Engordo Vocês que tem que usar esses construtor que tem engordo Engordo Acho que a bateria do meu contorno tá calmo Ops 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 Começou a brincar com os ghosts Ainda bem que não tá quebrando ali hein mano Aqui tá na cena mas tá quebrando Tá o fim dele Ops 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 Nossa tem uma parte lá no final que eu tenho que destruir também né? Acho que nem preciso Ops 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 E aí, Cowboy Bebop dando soco. Olha o outro Gushel. Errou, hein? Ih, que gol foi lá no mar de novo. Ele foi mais devagar do que eu, cara. O louco, veio dois aqui, mano? Agora é minha vez, hein? Um eu tirei. O outro era seu, mano. Você errou. Não, eu feitei ninguém e você mirou. Tudo isso. Acontece, cara. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Vou dar um salve aí também pra Nath. Nath é a raiz, hein, mano. Salve o mundo, hein? E a Lama que estou lá, né? Minha última defesa, velho. Tem um Gushel aqui, hein? Tem um Gushel aqui, hein? Mas tu vai parar de jogar, galera? Ah, mas não tem mais defesa pra fazer? Não, não. Não, eu vou continuar jogando, né? Você não está bem-vindo aqui. Se alguém quiser ajuda aí pra defender escudo, é só chamar aí, ó. Vou mandar mensagem nos comentários. E aí tem um Gushel aqui, né? E aí tem um Franky Brum que carrega aí, ó. Matador de Gushel. Vamos ver pra onde que vai agora. Será que vai ser lá na B? Achei no buraco, quero ver se o seu buraco vai funcionar. Sai fora, hein? É, vai ser a B mesmo. Já vou lançar um campo de lentidão lá, hein? Falta 30 segundos ainda no nosso lugar, não. Não, mas vou ficar lá no... Vai vir preocupando, eu acho, né? Vou ficar aqui, será que eles me atingem aqui? Vou colocar bem aqui, ó. Nossa, ficar em cima da base deles... Dá uma doida, hein? Primeiro eu vou lançar um drone aqui. Ah, o meteoro de Pegasus já vai derreter um lá. Tá vindo pro bar? Dá dano lendo. Vixi, tá vindo, mano. Já não vim nenhum. Já explorou um ali, já. Ah, não, tá vindo sim. Pior que o drone acho que ativa também essa bagaceira. É pra flotage? Ah, joga ali na onde eles nascem. Nossa, muito profano, velho. Ah... Tede aqui, não tede, não. Um rodquinha de maracujá é bom, hein? Mas... Isso é campo de lentidão. Você não tem campo de lentidão aí, não? Faraceira? Ué, que que tem, mano? A defesa de escudo tem que carregar. Não, não falo aqui, não. Não tem que carregar, mano. É verdade, hein? Deixa a vida pra lá, porque vida dá pra usar fogueira, alguma coisa. Vida dá pra usar fogueira, alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo estourar algum proponente deles aqui agora. Errei. E aí, proponente, por que tá ativando, mano? Tá louco, não? Essas bruxas aqui é foda, né, velho? Bruxa é um... Um bagulho... Que foda, hein? Cadê um proponente pra me estourar agora? Não passa nenhum. Ô bruxinha vagabunda, hein? Expluse de outro, rapaz. Mestre, rapaz. Mestre, rapaz. Mestre, rapaz. Mestre, rapaz. Mestre, rapaz. Ai, já é suficiente, já calma. Pô, mas essa bruxa... Que cura é foda, hein, velho? Onde que eles tão batendo agora, mano? Tá batendo por quê? Ah, desculpa. Mas se parou de vir proponente? Tem que matar essas bruxas que tá... Coisando vida. Passou, o Smash. Que coisa que eu acho? Qual elemento tá vindo nem? Vixi, preocupando ali, sai fora, sai fora, sai fora. Usava colocar outro campo de lentidão ali, mas que jeito que vai. Tô achando de que tem uma bruxa ali. Não matou, caralho! Matou! 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 Take this, Stormfreak! Matou! Matou! Tchau! 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 naquela bomba lá né Nossa lá naquela bomba mesmo mano nossa né tá ferrado você não conseguiu carai é mas vai saber se aguenta aqui onde eu vou pôr a base também né e a gente que eu vou pôr a base em velho e colocar aqui mesmo ver se vai pegar tudo eu tô louco pegou foi longe pra caralho vai negar base né velho eu tô nível agora acho que é bom é ficar lá no na sobra em que se passar não é tem um lugar que estão batendo em onde que está batendo e eu sei se tá batendo velho a bater não eu tenho um batendo aqui também eu sabia que eles ia quebrar aqui e aí o fi em vez de ser você não deixa eu fazer um bagulho e você pode fazer logo de pedra de coisa e aí não vai conseguir agora vai dar e aí eu estou no lugar meio e aí não sei lá ver eu vou dar um salve para a dona dele a melhor panqueca da região norte eu vou dar um salve para o lássaro do nordeste também vai que ele assiste a defesa de o que é que ele assiste a defesa de Poxa, que travada foi essa? Tô batendo aí por quê, meu filho? Tá carente! Tá dando... back to loss Essa é um cheirinho, eu matei quatro minutos Propano não tem não, né? Deixa eu ver se consigo jogar um campo de lentidão aqui Eu vou morrer provavelmente, mas... Não tem não O que é que tá aumentando? É o Hyper Maquinista salvando eu, velho Vamos ver se meteoro de Pegasus Ih, fraco, fraco Vocês nem tão ouvindo muito por esse túnel aqui, parece? O que que tá batendo aí? O que que tá batendo aí? Bata é no Dino, mano Tô carente aí, meu filho Tô carente aí, meu filho Ah, acho que é isso mesmo Tira isso que eu sigo Ah, não vai dar pra... Tá no Dino Tá aí, doido Não Não Vá, flutuando-nos! Ah, tá muito baixo Ah, tá muito baixo Eles tão batendo a cabecinha ali, ó Vai ter... Se eu soubesse ter trazido um Doryu pra eles Ah, tá muito baixo Eles tão batendo a cabecinha ali, ó Ah, desculpa Ah, desculpa Você flingue é ligeiro, hein, mano Vai morrer também Apagar de ser besta Arruuuu 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 Deixa eu assustar uma fogueira aqui Pelo menos nível baixo Tem fogueira aqui, mano Tá funcionando a fogueira? Aí onde você tá? Caralho Oxi Do nada Ó, os caras quebrou ali mesmo, hein Vão dar uma bazuca aqui, vê? Essa bazuca também é forte, hein, velho Oxi, onde que vai ser o próximo, hein? Ué, morreu, doido? Ah, eu não vou conseguir te salvar, não, se eu for aí Vou morrer também Vou nascer lá na base já Vou pra lá já Quase aqui foi atingido Nem sei onde vai ser o próximo O próximo o bicho aqui é brabo também para defender e esse pegou tudo e na verdade não era para pegar mais não pegar essa parte aqui também aí tá bom beleza nossa pegou até lá em cima da base e aqui a meu pé e aqui tem que ir um campinho de lentidão em 1.200 mano tá eu não sei se foi o melhor lugar e dá para brincar se tiver se não tiver propondo dá para brincar com esses mesher em matar bruxa vai matar bruxa e aí e aí o que pode deixar passar mano e aí o o o o Não mexe, cara, hein? Aí, se eu tivesse um campinho de lentidão agora, ó. Eita, pô, pra que essa ignorância com tanto smasher? Ah, se vim só smasher tá bom. O crítico vai cantar aqui. Ah, come on, now! Nossa, matei 10 anos, né? Não, né? Não é mesmo partida? Não, é mesmo, é mesmo a bala. Ah. Ah, como é bom ver a armadilha trabalhando. A gente só tem que ficar ligeiro na base lá, se for libertar ataque. A gente só tem que ficar ligeiro na base lá, se for libertar ataque, não vai passar nem... Aqui não passa nem... Nem deputado corrupto. Nossa, pegou ataque de kit. Nossa, pegou ataque de kit. Passou um smasher, né? Tá lá na base, né? Entrou dentro da base. Tem que ficar! Boxe dado aqui, cara, deixa eu pegar. Essa porra tem dano de sofrimento, deixa eu ver aqui, se tiver gg, dano de sofrimento é isso Ah tem outro bicho passando lá né, outro smasher passando Caraca não coisou isso E aí E aí O que agora Nossa, lá é chatão, hein? Oxe, nem o lugar. Ih, como é que eu saio daqui agora? Eu tô preso aqui. Ah, não, vai lá. Só não vai chegar a tempo. Acho que nem eu vou. Ixi, pensa num lugarzinho chato de defender aqui, hein? Lugarzinho. Lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Ai, 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 aqui vai ser chato, hein, mano? Ah, tem função? Tem. Pô, os bichos é foda, né? Já começou a bater lá, deixa eu colocar o bagulho. É, acho que eu deveria ter deixado o túnel aqui, hein? Eu te dou daída, não tá na cena? Aquele lá que você mandou tirar. Eles tão querendo quebrar ali, ó. Nossa, vai dar ruim ali, hein, mano. Se quebrar, hein. Acho que colocou... Colocou o... Colocou o rodinho, né? É, colocou, mas... Tem um lugar que eu quero quebrar aqui. Tem uns pares de lugar que eles tão querendo quebrar aqui. Eles tão querendo passar ali ainda? Não. A gente não conseguiu salvar. Nossa, é oito minutos, é nove minutos, sei lá, dez. Aqui vai ser o osso, hein, mano. Ah, acho que vai ser o osso, hein. Ah, eu não posso ir! Ah, porra, virou pó. Oh, desculpa. É, pessoal. Ah, tá louco. Podia ter trazido Standart também, né? O que vai dar pra gente? Ah, caralho. Não deu pra fazer isso? Ah, caralho. Não deu pra fazer isso? Ah, não dá pra pôr no chão porque ele sai, né? Ah, minha cara. Não conseguiu te revive não. Acabar de fuder, havia um Ghost aqui, mexeu sabe. Ah, querido. Vamos matar os luchos aqui, mas não tebrar. Eu vou morrer vou ter que ir lá colocar o campo de lentidão a manista talvez não tá conseguindo passar da primeira parede vai ser louco o meu senhor é o pmm em O que mais que eu se conectar os dois os dois aqui, poxa, errei ó, perdi, ah tem que ser por dentro Minhas paredes não podem parar, olhe! Que gosho chato hein, mano, nossa, ele desviou, mano, cara, morri, morri Nossa, mas o Tony Pix 10 é muito da hora, mano, aí. Tá muito bicho, velho. É, munição de... Tô acabando também. Tô gostando. Tô com umas fogueiras no jeito aqui, já. Vou pegar 7x6, velho. Ok, velho. Vamos pegar essas buchas aqui, tá meio enchendo o saco, velho. Tô louco, velho. Acho que não. Acho que não, né? Mas a base tá regenerando também, então tá de boa. Ah, oi, 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 oi. Matador de bruxa, bruxa ligeira, né? Já vai eu usar o campo de lentidão de novo. Mano, eles não tá conseguindo passar da primeira. Caralho, velho. Como é que tá OP? Eles nem tá chegando na outra parte do túnel? Aqui também tem o dano aumentado em 8x5. Quase que dá 8x5. 10x5. Pode ser uma 5x5? Uhum. 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 Quarenta e dois e meio. Quarenta e dois e meio. Imagina, quarenta e dois e meio por cento a mais de dano nas armadilhas. É muita coisa, velho. É bom que se aquela armadilha destruir, lá no começo, o vizinho começa a vir pra cá, pro meio. Um. 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 Oh, carente. Falta colocar 30 estruturas. É sinal que eles quebram em algum lugar. O que é que acontece? Oh, você vai sentir ele! Não! Vixe! Vixe, como eu vou te salvar? Claro! Ataque-los! Ataque-los! É, pode ficar aí mesmo já! Acho que até eu vou pra aí! Se eu não morrer também, né? Que tem um Ghost aqui me... Desculpa! Tô louco! Desviou, mano! A gente já era! Onde vai ser o último agora, hein? Ficar aqui perto da... Qual que é isso aqui? AAB? Ficar perto dessa aqui pra saber... Blind Base... Acabou? Caralho, mano! Fiz parecer ser tão fácil... Caralho, final de uma era, hein? Nossa! Agora eu vou fazer resistência! Eu ia 97 mil? Tafo, figa! Vai ficar pra história, hein, mano! Valeu aí quem assistiu! Mandar um salve aí pro Frank e Bruno que ajudou! Tamo junto! E é isso aí!